Sejam bem-vindos a mais uma palestra do 4º Congresso Sul-Americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade, o 4º Conressol 2021. Bem, meu nome é Ricardo Ribeiro Alves, eu sou professor da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, que está sediada aqui no sul do Rio Grande do Sul. Aqui na universidade eu dou aula para os cursos de gestão ambiental, bacharelado em gestão ambiental, para o curso de engenharia florestal e também para o mestrado em administração. Então são três áreas diferentes que eu atuo e eu fui designado para ministrar essa palestra, cujo título é Criatividade, Inovação e Sustentabilidade Ambiental na Gestão de Resíduos. Então a gente vai falar durante cerca de 30 a 40 minutos sobre esse tema. Vou tentar trazer alguns exemplos para vocês. E no meu caso, além de ser professor da universidade, eu também sou escritor, sou autor de livros de sustentabilidade ambiental, de administração, então eu vou trazer também algum material das minhas pesquisas. Bem, então esse título, Criatividade, Inovação e Sustentabilidade Ambiental na Gestão de Resíduos, ele tem tudo a ver com a nossa época, toda essa questão ambiental, todas essas preocupações. E pegando o gancho, então, do título, o primeiro conceito que talvez tenha que ficar claro para nós é a questão da criatividade e da inovação. Então eu vou colocar aqui o primeiro slide para a gente começar a avaliar isso. Antes de falar exatamente da criatividade, a gente tem que entender o que é conhecimento. Então conhecimento, todos nós temos conhecimento. Tudo que a gente aprende desde pequeno, a gente aprende na família, quando a gente é criança ainda, a gente aprende com a família, a gente aprende as primeiras palavras, aprende a reconhecer as pessoas, depois a gente estuda na escola, tem os colegas, tem a professora, ali a gente começa a aprender. E ao longo da vida, na verdade, a gente vai somando conhecimento. Então, na infância a gente tinha o conhecimento, na adolescência aumenta, na fase adulta aumenta, e aí quando a gente está na terceira idade, chamada terceira idade, a gente está com uma baita experiência. Então o conhecimento é como se a gente tivesse no nosso cérebro uma engrenagem. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, a gente fortalece essa engrenagem, como vocês estão vendo aqui no meio, nessa figura do meio, é como se fosse uma engrenagem. Então quanto mais você sabe, seja por meio de estudo, seja por meio da experiência, mais você será capaz de resolver problemas que venham a surgir. Dois tipos, talvez principais, a gente pode falar que a gente pode adquirir conhecimento, um deles é por meio do contato com as outras pessoas. Então, como eu tinha falado antes, a família, os amigos, a gente aprende com as pessoas, com os vizinhos, com o professor, com o chefe de trabalho, com o colega de trabalho. Então, por isso que eu coloquei aqui o aprendizado repassado de uma pessoa para a outra. Também aprendemos por meio dos livros, pela leitura, tanto dos assuntos relacionados ao nosso trabalho, quanto leituras de lazer, literatura e outras mais. Então, basicamente, a gente pode encontrar o conhecimento por meio das outras pessoas, ou por meio dos livros. E hoje, modernamente, a gente pode pensar não só livros, vídeos, redes sociais, todas as formas de interação do ser humano com as outras pessoas. Então, o conhecimento hoje está muito rico, muito farto. A gente consegue aprender. Agora, é lógico que muito desse conhecimento pode vir por meio de informações que nos chegam. E aí, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque é como se fossem dois lados de uma moeda. Uma moeda tem dois lados, quer dizer, um lado as informações verídicas, que vão nos proporcionar um conhecimento robusto, forte. E, de outro lado, você pode ter informações inverídicas, as chamadas fake news. E aí, vai deturpar o teu conhecimento. Na verdade, você vai acreditar numa coisa que não é verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações que vêm até nós, porque senão elas podem nos legar um falso conhecimento. A gente vai achar que está sabendo sobre alguma coisa, mas não estaremos. Por isso, é importante que a gente cheque as fontes. As fontes são confiáveis? Ah, eu estou checando a fonte de um livro, de um autor reconhecido na área. Ou então, anais de um congresso que é respeitado na área. Então, eu tenho informação de qualidade que vai proporcionar conhecimento verdadeiro para mim. Então, esse conhecimento, recapitulando, por meio do contato com as pessoas, por meio da aquisição, por meio de informação, vinda de livros, de videoaulas. Hoje o YouTube está farto de informações para nós, aulas, videoaulas, redes sociais. Mas, sempre lembrando, tomar cuidado com a informação que chega. A fonte, ela é confiável ou não? Se tiver dúvida, procure outras fontes. Porque o teu conhecimento precisa ser alicerçado em informações verídicas, reais. Então, por isso que o pesquisador vai buscar um artigo científico, publicado em uma revista importante. Porque aquilo ali vai realmente ser uma informação sólida. E aí vai agregar de forma consistente ao conhecimento dessa pessoa. E o conhecimento, a gente sabe, são de várias áreas. Por exemplo, eu atuo na área de administração, de gestão ambiental, um pouco na área de engenharia florestal. Então, eu preciso me cercar, no meu caso, eu preciso me cercar de informações, de leituras, de autores consagrados nessas áreas, para que eu possa desenvolver as minhas aulas, as minhas pesquisas, os meus livros, os meus artigos. Então, é necessário isso. Mas o conhecimento, como a gente vê, a gente sabe, é diverso. Por isso que chama áreas do conhecimento. A gente vai ter várias áreas. Não só administração, gestão ambiental, engenharia florestal, engenharia ambiental, mas a gente vai ter física, química, biologia, matemática, literatura, arquitetura, astronomia, diversas áreas do conhecimento. E cada um de nós vai buscar uma área que a gente tenha uma certa familiaridade para que a gente desenvolva a nossa carreira. Então, basicamente, é assim que seria o conhecimento. Eu gastei um pouco de tempo para falar sobre conhecimento, porque o conhecimento vai ser o pontapé inicial para a chamada criatividade. Então, vocês veem aqui, a gente tem como se fossem várias engrenagens, como a gente vê a de cima. Essas engrenagens é a que vão dar força para o surgimento das ideias. A ideia, como a gente vê no desenho animado, quem viu o desenho animado aí sabe que no desenho animado, sempre quando o personagem tem uma ideia, aparece uma lâmpada acesa, como no exemplo aqui do Pato Donald. Então, para que essa criatividade surja, é necessário que você tenha conhecimento. Então, novamente, embaixo aqui, a engrenagem, essa quantidade de engrenagem, elas vão estar ajustadas de forma a propiciar novas ideias. Então, esse slide e o próximo, provavelmente são os dois únicos que têm texto, tá, gente? Porque eu precisava trazer essa conceituação. Mas os demais slides vão ser só fotos mesmo, figuras, então vai ser bem tranquilo para vocês verem. Pegando do livro aqui do Kiavenato, Recursos Humanos, Vejo que criatividade representa a aplicação da engenhosidade e imaginação de todos nós para proporcionar uma nova ideia, diferentes abordagens e uma nova solução para um problema qualquer. O que isso tem a ver com essa palestra, com o nosso congresso, tem a ver com o surgimento de protótipos novos de produtos? Eu posso fazer produtos diferentes usando matéria-prima mais amigável? Posso. Mas o que eu preciso? Eu preciso de ter conhecimento de materiais para que eu possa desenvolver esses novos produtos. Então, o Kiavenato continua aqui dizendo que a criatividade é essencial para as organizações que enfrentam demandas em um ambiente que constantemente é instável e mutável. Então, a gente sabe que o ambiente em que vivemos está sempre mudando, principalmente o ambiente de negócios. Pode surgir um fator que faça com que desmorone esse ambiente. Surja algo que modifique as forças competitivas desse mercado. Então, a gente tem que ter pessoas dentro das organizações que sejam capazes de pensar rapidamente soluções novas mediante os problemas que podem surgir. Então, a criatividade, quanto mais conhecimento a gente tem e interesse, porque também não adianta só ter o conhecimento, a gente tem que ter uma coisa que se chama força de vontade, querer fazer. Então, conhecimento mais força de vontade, você começa a criar as condições para que essa criatividade flua. E aí, associada à criatividade, temos a chamada inovação. Que o que a Venato, pegando também a referência dele, o que a Venato coloca é que inovação é o processo de criar novas ideias e colocá-las em prática. Então, não adianta a gente só pensar situações se a gente efetivamente não coloca isso em prática. Senão, fica só no campo das ideias. Não se materializa em algo palpável, em algo tangível, em algo real. E aí, o que a Venato nos diz, o livro dele, o Recursos Humanos, que inovação pode ser de dois tipos. Pode ser inovação de processo, a criação de novas maneiras de fazer as coisas, e inovação de produtos, que pode resultar na criação de novos produtos ou serviços e que sejam melhorados em relação ao que já existia antes. Então, inovação de processos. Pensa, por exemplo, uma videoaula como essa. Eu tenho um canal no YouTube, eu faço videoaulas. As primeiras videoaulas que eu fiz, há três anos atrás, ficaram muito ruins. Eu não entendia muito bem as ferramentas que eu poderia utilizar. Com o tempo, com os erros e acertos, eu fui tentando inovar, criar coisas diferentes, tentar ter uma preocupação com a minha postura, com a impostação de voz, com recursos gráficos para chamar atenção para as pessoas que estão assistindo. Então, eu tentei, dentro da minha limitação, humilde, eu tentei inovar dentro daquilo que eu podia fazer, que são as videoaulas. Então, eu tentei inovar esse processo. As empresas trabalham tanto em inovação de processo, quanto em inovação de produtos. Fazer produtos diferentes daqueles que existem atualmente. E eu vou listar nessa palestra uma série de exemplos depois dessa parte aqui mais teórica, tá? Eu me lembro, quando eu era criança, tinha uma propaganda que mostrava, imagine, uma grande mesa de uma grande empresa. Então, tinha uma reunião numa grande empresa. Aí, tu tinha essa mesa, os diretores estavam sentados em volta na mesa, e na cabeceira estava o presidente, o dono da empresa. E aí, ele estava... Isso era uma propaganda, tá, gente? Ele estava especulando sobre possibilidades, novidades, ideias para produtos. E aí, na propaganda, mostra um dos funcionários que estava próximo dele pensando sobre uma situação qualquer, né? Só que aí, nesse mesmo pensamento, ele pensa assim, ah, isso era uma ideia boa, mas eu não tenho coragem de falar. Aí, passam os minutos depois, o colega dele, ele tem a mesma ideia, só que ele levanta a mão e ele fala a ideia, o dono gostou da ideia, promoveu esse funcionário, e esse funcionário conseguiu colocar a ideia dele em prática. Resumo da ópera. Isso nos mostra que a gente precisa ter coragem para divulgar as nossas ideias, para mostrar que aquilo ali pode ser ou não viável. Então, a gente precisa tentar inovar, tentar mostrar a nossa criatividade. Quem sabe, aquilo ali vai virar um produto, um processo diferente. vocês devem, quem é da área de administração ou outra área próxima, vocês já devem ter ouvido falar do brainstorming, que são aquelas chuvas de ideias. Então, naquele momento, nas empresas, as pessoas são estimuladas a aguçar a criatividade, a pensar até em coisas absurdas, de possibilidades de novos produtos. Depois, tudo isso é compilado, essas ideias, por mais absurdas que sejam, elas são compiladas, aí tu começa a colocar o pé no chão para ver o que é viável dentro da questão financeira, tecnológica, e aí é feito um refinamento daquelas ideias para tentar criar os protótipos. E aí surge a inovação. Então, muitas empresas de ponta, de tecnologia, de inovação, vão utilizar desse momento do brainstorming para que tentem surgir novas ideias e produtos inovadores. Tá, mas aí, qual o gancho disso com tudo que a gente falou até agora? Ora, eu só vou conseguir inovar, fazer algo diferente, se eu tiver conhecimento. Então, não adianta, se eu não tiver conhecimento, eu não vou conseguir fazer determinado produto, porque me falta habilidade. Se eu não tiver nascido com aquele dom para trabalhar com aquilo, por exemplo, tem pessoas que nascem com o dom da música, então a pessoa, parece que naturalmente ela já sabe tocar um instrumento ou compor uma música. Então, tudo bem, essa pessoa está quase com conhecimento nato, ela precisa refinar, estudar, aprender um pouco mais para que ela aguce a criatividade e que ela desenvolva uma música nova, alguma coisa diferente dentro dessa área. Estou dando esse exemplo, tá, gente? mas se tu não tem esse dom, essa área, tu tem que estudar. E aí, como que tu estuda? Ora, um dos caminhos mais naturais seria tu fazer, por exemplo, uma faculdade, uma universidade. Ah, eu quero aprender astrofísica, então, tu tem que fazer uma faculdade, uma universidade nessa área. Ah, eu quero trabalhar com gestão de negócio, então, tu vai fazer administração. Ah, eu quero trabalhar com a parte de gestão ambiental. Então, tu vai fazer ou a própria gestão ambiental ou engenharia ambiental. Então, tu vai buscar conhecimentos na tua vida para que te agregue esse valor que te faça ser capaz de começar a aguçar essa criatividade para colocar a inovação na prática. Ok? Ah, mas não é só na universidade que tu gera conhecimento, né? Tu pode, como eu falei, tem o dom, tu tem certas habilidades inatas, tu pode aprender na universidade, tu pode fazer um curso técnico, tu pode fazer um curso de extensão. Então, são múltiplas possibilidades ou tu pode aprender com a outra pessoa, né? Então, tu vai entrar numa empresa e ali tu aprende com uma pessoa que já é da área. Também é possível. Tá? Então, a gente precisa de ter conhecimento, ter conhecimento para aguçar essa criatividade para que a gente possa inovar, colocar os produtos na prática. tá? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui um produto, né? Tipo um, como eu tenho aqui um canudo, eu sou administrador. Eu não tenho conhecimento do material, né? De como fazer um produto desse tipo. Eu precisaria estudar para que eu tivesse conhecimento para produzir um produto desse aqui. Tá? Por quê? Porque eu sou administrador. talvez eu tenha conhecimento de como vender esse produto, mas não como fazer. É essa que é a questão. Tá? Então, a gente tem que buscar o conhecimento dentro daquilo que a gente queira fazer. Ah, eu não consigo fabricar um canudo desse porque eu não tenho conhecimento de material, né? Nesse caso, é um canudo de papel, né? Eu teria que ter conhecimento do tipo de papel, da espessura, dele, de como fazer isso, talvez manusear uma máquina. Eu não tenho esse conhecimento. Talvez eu tenha o conhecimento de saber vendê-lo. Tá? Então, é nesse sentido. Bem, essa primeira parte da apresentação era mais para essa questão conceitual. Agora, a gente vai ver bastante sobre os exemplos, tá, gente? então parece que ecologia e economia têm andado em sentidos contrários. E muitas pessoas acham, principalmente alguns governantes, que se tu investir em ecologia, tu vai perder a economia. E o fato é que o nosso planeta tem virado uma bomba relógio. Na verdade, ecologia e economia caminham de mãos dadas. tu pensar de forma ecológica, ambiental, é uma boa forma de tu ganhar dinheiro. Eu vou mostrar aqui algumas possibilidades. No curso de administração, curso de negócio, a gente aprende muito como vender bem. Então, nas aulas de marketing, as aulas de planejamento estratégico, as aulas de estratégia, a gente aprende muito como vender. Então, digamos assim que tem um lado bom, o anjo. Sabemos, como administradores, gestores, como colocar um produto no mercado e como vender. Isso a gente aprende muito no curso de administração. Mas, quando eu comecei a trabalhar com gestão ambiental, eu notei que o outro lado da moeda, então também é como se fosse uma moeda de dois lados, tem a cara e a coroa, a gente aprende só um lado nos cursos de negócio e de administração, embora isso tenha mudado já ainda bem. Mas, e o outro lado? Esse lado demônio, que é o lixo gerado, todos os impactos ambientais negativos, isso a gente não aprende. Vocês imaginem uma grande cidade tipo São Paulo, imaginem que todo esse lixo jogado aqui, venha cachorros aqui que venham vasculhar o lixo, sujar, poderia ter ratos aqui passeando, poderia chover e aí esse lixo acabar entupindo os bueiros, subir a água e entrar nas lojas. Então, esse é um problema que diz respeito a todos nós. E aí, o ser humano, nós, teoricamente, os seres mais inteligentes do nosso planeta, a gente faz isso. Além da gente consumir, jogar fora, a gente ainda joga fora o lixo em locais que não deveria jogar. Por exemplo, os rios. Vocês podem imaginar que esse rio, por exemplo, veja como a água está escura, provavelmente não tem mais peixe, não tem mais vida aquática. Por quê? Porque o rio está tomado de lixo que poluiu as águas e matou os peixes. Além dessa questão visual e além da morte da fauna aquática, a gente pode pensar também que aqui no fundo tem casas, então esse lixo vai gerar um problema social também. Então, por exemplo, ratos, insetos, mosquita dengue e outros mais, a gente pode ter uma série de problemas. Então, assim, tem agido ser humano. Mas veja que interessante a natureza mostrando para nós como que deve ser feito. Então, assim é o ser humano, quero que vocês prestem atenção nesse slide, e assim é a natureza. Veja que tudo que cai, as folhas, serve como adubo, serve como matéria-prima para novas vidas. Então, a gente precisaria pensar todo esse lixo dentro da ideia de economia circular e reaproveitar esse material, porque é o que a natureza faz e muito bem. Então, é uma grande lição para nós não fazermos isso e passarmos a pensar de forma estratégica como a natureza faz. Então, a gente tem algumas dificuldades, né, gente? Olha só, separar o lixo, eu pergunto a vocês aí, quem separa pelo menos o lixo seco do orgânico já é um grande avanço, porque a hora que tu botar fora o lixo, quem sabe o catador passa e recolhe esse material seco, né? O que é um material seco? Papel, plástico, metal, tudo que não é orgânico. O que é orgânico? Restos de comida, cascas de fruta, todo esse tipo de material. Então, a gente tem que fazer isso. Se possível, pegue o lixo seco e leve para um catador ou para uma empresa de recolhimento de materiais, né? Ou então, pelo menos, separe, não custa nada. Tu tem uma lixeira, tu passa a ter duas. Coloca lixo orgânico em uma e lixo seco na outra, tá? Não vamos passar vergonha perante o nosso amiguinho aqui do lado, tá? Então, teve uma foto que passou alguns anos atrás, né? Desse cavalo marinho com cotonete de plástico. Então, a gente tem aqui hastes flexíveis, né? Até alguns alunos, ah, será que não é fake news, né? Mas vejam que tem a fonte National Geographic, foto de cortar o coração, revela uma realidade preocupante. E aí, a gente pode tirar uma lição disso. primeiro que o cotonete feito de plástico, esse plástico, ele não vai decompor, ele vai ficar na água ou no fundo dos rios ou dos oceanos e vai ficar décadas, décadas, décadas sem se decompor. Talvez o algodão, né? Vai se decompor. Aí, a gente pensa dentro da ideia de criatividade, conhecimento, por que não fazer o mesmo produto, mas ao invés de usar o plástico, usar o papel, papelão? Se a gente tivesse, já tem tecnologia para isso, tá gente? Então, essa empresa trabalha, se a gente tivesse feito de papel ou papelão, essa foto nunca seria tirada. Por quê? Porque no fundo do mar, esse papel, papelão, iria dissolver e o cavalo marinho não iria conseguir abraçá-lo. Mas aí, qual que é a lógica e isso vai permear agora o resto da apresentação? Não adianta, gente, eu tenho um produto tipo esse cotonete de plástico, qual que é a função dele? Pensando agora como administrador, como uma pessoa de negócios. Eu preciso desse produto para efetuar a função que o consumidor espera. Qual que é? Limpar a parte externa do ouvido. É talvez a principal atribuição. se eu conseguir desenvolver um produto que cumpra a mesma funcionalidade, serve para mim que sou administrador. Então, quando eu tenho um produto desse tipo, esse aqui, ele cumpre a mesma função, ele tem uma certa rigidez, então ele não é mole, ele cumpre a mesma função. Eu consigo ganhar dinheiro, eu, empresa, consigo ganhar dinheiro com esse produto, igual eu ganhava com esse. Só que agora esse produto é ambientalmente responsável. É isso que a gente tem que criar. Produtos inteligentes. Como que eu vou conseguir criar? Tendo conhecimento desse material, tendo criatividade, pensar uma solução e inovando, colocando na prática. Aí a gente vai ter outros exemplos, por exemplo, canudo, então empresas como a Nescau já promove o canudo de papel, aqui a gente tem a Subway, que vocês recebem quando compram o lanche, canudo de papel, aí tu vai ter canudo de vidro, de metal, de biscoito, de macarrão, de algas, escova de dente, e até ano passado eu utilizava escova de plástico. Imaginem, pensa que cada um de nós, se a gente troca escova a cada três meses, são quatro escovas por ano. Imagina uma cidade de 100 mil habitantes, quatro escovas por ano, são 400 mil escovas que são descartadas, escovas de plástico. Então uma empresa, o que ela faz? Ela desenvolve a escova feita de bambu. Ah, vai impactar? Vai, mas na hora que tu descartar essa escova, o bambu vai degradar mais rapidamente do que o plástico. então é uma medida inteligente. Inovação não tem mágica, é colocar a mão na massa e começar a pensar em soluções inovadoras, é a gente regar essa nossa criatividade. Aí a gente tem aqui, por exemplo, embalagens de plástico, veja o que interessante, a 70th Generation criou o que? Uma embalagem feita de papel, papelão, tirando a tampa que é de plástico e como que ela funciona? Ela tem um microfilme para isolar o conteúdo líquido de dentro, mas a parte externa toda é de plástico. A ideia é a mesma, tu vai jogar fora a embalagem de plástico, ela vai impactar muito. Tu vai jogar essa embalagem de papel, papelão, ela vai se decompor mais rapidamente. Todos esses negócios que eu estou mostrando aqui, tá gente? Cotonete, canudo, escova de dente e a embalagem, todas elas continuam fazendo parte do negócio, continuam compondo o produto e aí as empresas não deixam de oferecer o produto, mas agora utilizando uma matéria-prima diferente. Aí é que pensando a questão da energia solar e a mudança dessa tecnologia, olha que interessante, a gente passa a ter uma lâmpada LED que vai economizar muito mais energia e fará com que a gente tenha muito mais tempo essa lâmpada e evite trocar lâmpada rapidamente, porque queima. Então, também é um pensamento nos recursos, nos resíduos. Aqui, pensando também não só em resíduos sólidos, mas veja que interessante, isso aqui chama água cinza, vem lá do inglês, dos Estados Unidos. Quem disse que a água que a gente usa no vaso sanitário precisa ser uma água de excepcional qualidade? Então, esse sistema, você reutiliza a água utilizada na pia. A reciclagem, que talvez a maior parte de nós entenda como o principal foco dos resíduos sólidos do destinação, aí a gente tem aqui a transformação dos materiais em novos produtos, camisetas, PET. Aqui, um processo mostrando como fazer vassouras feitas de garrafa PET. Então, as cerdas, elas têm uma máquina, vai fazer as cerdas e aí tu vai ter a vassoura PET. Tem um componente social, porque mobiliza os catadores para juntar esse material. Tem o componente do emprego gerado para as pessoas nessa fábrica. Tem o componente ambiental, que ao invés de tu jogar essa garrafa PET fora, tu vai reutilizá-la. E o componente econômico, porque o catador vai ganhar, a empresa, os funcionários, todas as pessoas. Aí, aqui, alguns exemplos. Aqui não é reciclagem, é reutilização, que a gente trabalha também na logística reversa, reutilizando alguns materiais, vejam abajus, aqui, luminárias. Aqui, no caso, agora, é a reciclagem. Então, esse vidro moído, estão vendo, ele tem um projeto que pesquisa a transformação de resíduos de vidro em esmalte cerâmico. Aí, eu descobri, lá dos Estados Unidos, uma empresa que faz pisos, utilizando esse vidro moído. E aí, tu consegue várias tonalidades, reaproveitando o material. Aqui, eu tirei do nosso livro Consumo Consciente, se alguém tiver interesse em conhecer, tem lá na livraria da UFV, algumas fotos que quando eu fiz meu pós-doutorado em Saragossa, na Espanha, eu tirei algumas fotos que eu acabei usando em trabalhos, e veja que interessante, coleta seletiva, aqui tu tem uma ciclovia, aqui tu tem o passeio que as pessoas passam, aqui tu tem as árvores, aqui o estacionamento e carros, mas um local para a coleta seletiva, respeitando as cores e os tipos diferentes de materiais. Aqui, na mesma cidade, em Saragossa, me chamou a atenção, na rua, um container para reciclar óleo de cozinha. Então, veja, tem um carro aqui, é num cantinho aqui do estacionamento, a pessoa vai e coloca, enche a garrafinha, PET, com óleo de cozinha usado, e tu coloca ali nesse recipiente, uma empresa vai passar e vai recolher esse material. Aqui, outra coisa interessante que tem lá, em vários pontos da cidade, que são esses tótens para recolher pilhas e baterias usadas. Na rua, tá gente? Na rua. Tu vai encontrar isso em vários locais e coloca ali. É lógico que isso precisa ter um certo grau de educação das pessoas, do cidadão, um certo nível de cuidado, não pode ter vandalismo. E aqui é interessante que é bem próximo do estádio de futebol do time da cidade, o Real Saragossa, o que mostra que mesmo estando próximo de um estádio de futebol, que teoricamente é um local que pode haver vandalismo próximo, a gente tem o tótem aqui preservado. Então, recolhimento de pilhas e baterias na própria rua. Aí, para a gente encaminhar já o encerramento dessa palestra, eu peguei algumas notícias bem atuais, recentes, na internet. Por exemplo, aqui de fevereiro de 2021, a Vigor, que é aquela empresa que fabrica iogurte, alguns produtos lácteos, ela lança iogurte em embalagem de papel. Sem plástico, a embalagem do iogurte usa material biodegradável de fontes renovadas e pode ser reciclada mais facilmente. Qual que é a ideia aqui? É a mesma ideia que a gente tem, pessoal, é a mesma ideia que a gente tem da escova de bambu, do cotonete de papel e do canudinho de papel. ao invés de tu usar o plástico, que vai impactar negativamente o meio ambiente, tu faz o mesmo produto ou a mesma embalagem utilizando a matéria-prima mais amigável. Ah, o bambu, o papel, vai impactar? Vai. Também impacta negativamente. Tudo que a gente faz impacta negativamente. Só que o grau do impacto é muito menor do que se fosse o plástico. Então, para que a gente faça produtos desse tipo, a pessoa tem que ter conhecimento dos materiais para que ela seja capaz de ter a criatividade para que ela possa inovar, ou seja, colocar em prática a construção desses produtos. E isso vai de protótipos, tá, gente? Então, são erros e acertos. Não foi o primeiro canudo que deu certo. Aí tu vai fazendo protótipos, né? Vai pelos erros e acertos até tu chegar naquela versão que é considerada mais adequada. Então, a vigor, né? Ela é criando agora a embalagem de papel. Então, o usuário, consumidor, vai consumir o iogurte e tu vai jogar fora essa embalagem de papel. Essa embalagem vai ser recolhida, ela pode até parar num lixão. Lá ela vai ter uma decomposição mais rápida do que se fosse o usual plástico. A Coca-Cola também, aqui, de outubro de 2020, Coca-Cola apresenta protótipo de garrafa de papel. Então, vejam que aqui tá no UOL, tá, e na anterior foi no ciclo vivo. Então, o UOL, uma fonte confiável na economia, Coca-Cola apresenta protótipo de garrafa de papel. Então, a gente vê que grandes empresas já estão se mobilizando pra mudar esse material, tentar tirar um pouco desse plástico que invariavelmente tem ido para os oceanos e criado uma série de impactos negativos, né, para o papel, para a gente minimizar esses impactos. Então, às vezes a gente pensa assim, ah, mas o que eu faço é tão pouquinho, né, mas pessoal, faça a separação do lixo, do seco e do orgânico, tu já vai estar fazendo uma coisa importante. Temos que fazer a nossa parte, ah, eu sou apenas um, mas se juntar eu, meu vizinho, a vizinha, o parente, a outra pessoa, já começa a ficar grande. Se juntar o meu bairro, já começa a ficar maior. Se juntar a minha cidade, o meu estado, o meu país, chegamos no planeta. Então, a gente precisa pensar que nós somos parte também da solução, ok? Para a gente encerrar, eu queria agradecer vocês, passar alguns contatos, tá, o nosso site, tem o site administraçãoverde.com.br que tem informações dos nossos livros, né, cursos, artigos publicados, entre outros. O Instagram, né, que é o administraçãoverde, é bem fácil, só pegar administração e acrescentar verde, administração verde, vocês vão encontrar algumas informações sobre meio ambiente, sustentabilidade. Aqui um projeto bem interessante, né, que é o nosso canal no YouTube, youtube.com.br Ricardo Ribeiro Alves, né, o meu nome, Ricardo Ribeiro Alves, escritor. Aqui vocês vão encontrar mais de 300 vídeo-aulas, tipo essa palestra aqui, de marketing ambiental, logística reversa, consumo consciente, gestão de pessoas, certificação florestal, então vários assuntos, tudo gratuito, tá, vídeo-aulas, cursos completos, tá, diversas vídeo-aulas, nessa mesma sistemática dessa palestra, então eu convido quem tiver interesse, né, se inscrever no canal, tudo gratuito, tá, também é um projeto que a gente tem, e para finalizar, eu gostaria de agradecer, então aqui a gente tem alguns livros que publicamos, aqui o meu e-mail, tá, ricardoalves.unipampa.edu.br, aqui o logotipo da nossa universidade, e eu gostaria muito de agradecer a paciência, a atenção de vocês, espero que as informações tenham sido interessantes, né, e desejo que vocês tenham um bom restante de congresso, agradeço a atenção, e até a próxima. Tchau.